Eu vou contar pra vocês a história do meu amigo Chico Punheteiro. Chico Punheteiro era um cara que sempre tinha corações a cativar, sorrisos a arrancar e bucetas para trepar. Com isso, Chico Punheteiro parava sempre em hotéis em que esposas dos donos eram bonitas, filhos dos donos eram bonitas e sempre achava uma calcinha delas para gozar. E com isso, todos os donos de hotéis nas estradas o procuravam para matar. Grande Chico Punheteiro. Fizemos uma sacanagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e Chico Punheteiro, com a sua gala feraz. Fizemos muitas xerecas e também muitos cus femininos E fomos passar uma noite numa festa do seu Justino. Conhecemos uma pessoa Um grande veado enrustido Ele foi e chamou mais uns quatro Comeram a bunda do Chico Ele caiu numa cilada Indo mijar lá no banheiro E aquelas cinco pirocas Enrabaram Chico Punheteiro Depois daquela tragédia Depois daquela tragédia O Chico ficou enfurecido Pois perdeu sua dignidade Se tornou um gaysão pervertido Dava o rabo até pro jumento Pra cavalo Pra cavalo, cachorro e negão Fui saber Foi saber que Chico punheteiro É o que escuto hoje essa canção Pois é, Chico Deixe de ser sem vergonha E vai arranjar alguma coisa pra fazer E para de dar o rabo Baitola safado Baitola safado Baitola safado